Naruto clássico serviu de introdução para muitos conhecerem a história de Naruto, e mesmo que os níveis de poder tenham se expandido absurdamente em Naruto Shippuden, ainda tivemos alguns personagens bem poderosos no clássico. No vídeo de hoje nós vamos descobrir os 10 genins mais poderosos ranqueados do mais fraco até o mais forte, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver um ranking dos mais poderosos genins de Naruto clássico, e aqui é mais um vídeo de Naruto no canal. A gente já fez vários outros, e se você não tiver assistido ainda, calma, assiste esse vídeo aqui até o final que leve te relembro. E aí a gente tem vídeo de quando Naruto, Sasuke e Sakura conseguiram nível Hokage, as principais diferenças do pré e pós time skip em Naruto, a história do Kakashi e vários outros vídeos. Eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui, então é importante que você assista ele até o final. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em décimo lugar nós temos Shikamaru Nara. Shikamaru é um membro do time 10, liderado por Asuma Sarutobi. Ele foi sem dúvida o personagem mais inteligente que participou do exame Chunin. As táticas de batalhas primárias de Shikamaru envolvem o uso das suas técnicas secretas do seu clã, com a manipulação das sombras. Seu movimento assinatura é a técnica de imitação pela sombra, que conectando a sua sombra ao de um alvo, o obriga a imitar seus movimentos, sendo eficaz mesmo quando ele está incapacitado. Com o QI de mais de 200, Shikamaru era quase imparável em combate. Mesmo não sendo tão forte quanto outros membros dessa lista, seu intelecto compensou e permitiu que ele vencesse alguns adversários difíceis. Ele foi capaz de lutar contra o trio do som na Floresta da Morte, na rodada seguinte conseguiu utilizar as próprias agulhas de Kim pra pegá-la com a sua sombra, e na última fase foi capaz de fazer movimentos complicados pra capturar Temari com a sua sombra. Mas é claro que no final ele desistiu porque não tinha mais chakra pra utilizar. A maior característica de Shikamaru, apesar da sua idade adolescente e suas notas baixas na academia, devido principalmente à sua preguiça, é a sua capacidade mental, que é grande o suficiente pra ser mais esperto do que um esquadrão inteiro de ninjas de Otogakuri, e eles são de nível shunin ou superior. Como tal, ele foi a primeira pessoa da sua geração a ser promovido como um shunin, devido aos seus conhecimentos de seus próprios pontos fortes e fracos em comparação com o resto dos seus companheiros. Sua inteligência o permitiu lutar contra a poderosa Tayuya, deduzindo até mesmo os movimentos dos ogros da Tayuya pela música que ela tocava. É claro que ele precisou da ajuda da Temari pra vencer no final, porque nem sempre a inteligência resolve. E é por esse motivo que ele fica em último nessa lista. Seu poder bruto é bem baixo em comparação aos outros dessa lista. Isso se tratando de Shizun, mas sua inteligência é fora do comum. Em nono lugar nós temos o Kankuro. Um dos irmãos da areia, o Kankuro era extremamente habilidoso como ninja e não mostrou seu verdadeiro poder até mais tarde no exame shunin. A maioria das suas partidas terminou com ele derrubando seus inimigos com relativa facilidade, mas as anteriores não foram nada surpreendentes. Ele era um usuário da técnica de marionetes e era extremamente proficiente em seu uso. No começo do exame shunin, ele só utilizava um, mas durante sua luta contra Sakon e Ukon, já utilizava duas. Ele as usava pra uma infinidade de fins, desde estrangular seus inimigos, como atacar com kunais e nuvens de veneno. Como marionetistas são lutadores de longo alcance e que contam com as suas marionetes em combate, Kankuro é fraco em combates de curto alcance. No entanto, ele vem com muitas maneiras de escapar. Ele é mostrado agindo bem engenhosamente, trocando de lugar com seus bonecos, utilizando a técnica de substituição de corpo, também alterando a aparência das marionetes pra se assemelhar com a sua, pra escapar da luta corpo a corpo quando um adversário se aproxima demais, enquanto ao mesmo tempo coloca suas marionetes na faixa do inimigo, permitindo a Kankuro pegar seus inimigos desprevenidos e matá-los. Em sua luta contra o Shino, ele acabou por ser derrotado primeiro, e por isso a gente pode considerá-lo nessa posição da lista, até porque suas habilidades são consideradas superiores ou predadoras da do Shikamaru, até porque ele ataca de longo alcance. Em oitavo lugar, nós temos Shino Aburami. Acima dos anteriores, nós temos o Shino, que assim como Kankuro, manteve seu verdadeiro poder oculto até o final do exame Shunin. Shino era o membro mais forte do time 8, e sua força brilhou quando ele enfrentou o Kankuro durante a invasão de Konor. Como membro do clã Aburami, Shino foi infundido no nascimento com uma raça especial de insetos, chamado Kikaichu, que usa o seu corpo como um ninho e se alimenta do seu chakra, vivendo em uma forma de simbiose. Em troca, eles atacam e fazem outras tarefas que o usuário comanda, formando seu estilo de luta principal. No campo de batalha, ele prende o seu adversário com seus insetos, e em seguida consome o seu chakra, uma vez que não pode escapar. Shino faz uso das técnicas secretas do seu clã enquanto batalha. A primeira dessas técnicas que foi vista é a técnica do clone de inseto, que usa os insetos para criar uma cópia de si mesmo, que é capaz de se reformar uma vez atingido. Ofensivamente, ele é capaz de cobrir os seus inimigos em uma gaiola de insetos com a técnica secreta Esfera de Insetos, impedindo-os de se mover e privá-los de seu chakra. Shino também pode usar os insetos para espionar e recolher informações. Um inseto do sexo feminino pode ser deixado em um alvo, e então pode ser rastreado pelo seu perfume pelo inseto do sexo masculino. Outros insetos são espiões e podem ser enviados para fora e voltar para contar as informações adquiridas sobre a área. Shino pode se comunicar com os insetos e os insetos podem se especializar em descrição, porque eles não fazem barulho ou movimento durante o combate, tornando Shino altamente especializado em espionagem. Shino conseguiu derrotar facilmente seu adversário Zakuabumi durante sua luta nas fases preliminares do Exame Chunin, e depois lutar contra Kankuro, que é um shinobi talentoso de Sunagakuri, terminando em um impasse. Mas seu inimigo acabou sucumbindo primeiro, e por isso podemos considerá-lo como vencedor ou acima do Kankuro. Em sétimo lugar nós temos a Temari. A Temari é um dos famosos irmãos da areia, e era incrivelmente habilidosa como uma ninja mesmo sendo muito jovem. Seu controle sobre o ninjutsu da liberação de vento era imenso, colocando-a em um nível superior dos competidores do Exame Chunin. Em um combate real, ela usa seu gigante leque de ferro em conjunto com a sua manipulação da natureza de vento para criar graves correntes de vento, além de ser utilizado como um bastão improvisado ou para bloquear os ataques. O leque pode ser utilizado para voar, a fim de intimidar seus inimigos, e parece ser feito de um tipo de aço, e é capaz de desviar de punais e shurikens. No leque está desenhado três círculos roxos com espaços iguais em toda a sua extensão, o que ela chama de estrelas. Quando ela abre o leque para revelar cada estrela na sequência, o poder do leque aumenta consideravelmente. Quando todas as três luas são reveladas, Temari pode criar redemunhos cortantes que ela pode guiar com seu chakra. Seus ventos lhe permitem atacar de longe e alterar o campo de batalha a seu gosto, bem como desviar ou esquivar de mais ataques à distância. Uma versão maior das suas correntes de vento pode combater perfeitamente ondas de som que causam genjuts, tornando-se uma defesa em um ataque ao mesmo tempo. Temari é um analista pespicaz capaz de deduzir facilmente as estratégias e os pontos fracos do adversário logo após a batalha começar. Durante suas lutas finais no exame Chunin, ela facilmente calcula a distância que Shikamaru levaria para alcançá-la com a sua técnica de imitação pela sombra, e foi capaz de consistentemente se manter fora do seu alcance. Apesar de finalmente estar fora do raciocínio em sua luta contra o Shikamaru, a Sun elogiou Temari como um excelente estrategista. Com o auxílio da sua invocação, ela foi capaz de cortar toda uma floresta em um instante e derrotar a Tayuya facilmente. Em questão de força, inteligência e nível de poder de destruição, ela até pode ser considerada uma ninja completa, e uma das mais fortes, por isso ela está nessa posição da lista. Ela é tão completa que eu até fiquei em dúvida se colocava ela na sétima ou sexta colocação, mas o poder bruto do próximo pode até ser considerado maior, por isso ela fica nessa posição. Em sexto lugar nós temos Choji Akimichi. Membro do time 10, Choji fazia parte da famosa combinação Inu Shikacho, sendo responsável por fornecer os músculos para essa combinação. Apesar de excessivamente sensível com seu peso e parecer chorão, Choji exibe um grande potencial como um shinobi, como visto durante o exame Chunin, quando ele ajudou na batalha contra os genins de Otogakure, que estavam atacando o time Kakashi, obrigando o Zakuabumi a usar toda a potência dos seus braços modificados para parar o seu ataque. Shikamara observou que Choji era fisicamente o membro mais forte do time de resgate de Sasuke, o que ficou comprovado quando ele sozinho derrotou Jirobo, que é um dos membros do Quarteto do Som. Com um akimichi programado para se tornar o décimo sexto líder do clã, Choji conhece várias técnicas secretas que lhe permitem expandir parte do seu corpo para várias vezes o seu tamanho normal, a mais comum delas sendo a técnica do tamanho múltiplo. Ele usa isso para executar seu ataque tanque de bala humana, onde ele se transforma em uma bola gigante e ataca seus adversários. Enquanto ataca, o taijutsu de Choji era aceitável, e poderia ser usado com grande efeito com as técnicas de aumento de tamanho do seu clã para aumentar significativamente o poder de ataque dos seus golpes. Esse é um tipo de poder que usa sua enorme força física reforçada com as técnicas do seu clã para impedir golpes paralisantes. Quando ele lutou contra o Jirobo após ingerir a pílula verde, ele foi capaz de combatê-lo com facilidade. Depois de tomar a pílula vermelha e formar suas asas de borboleta, Choji pôde parar facilmente os golpes reforçados com o selo amaldiçoado nível 2 de Jirobo, e matá-lo com um único soco, formando um grande poder, uma grande cratera com todo o seu poder para baixo. Visto que essa transformação em borboleta é uma técnica natural do zakimichi, ou do Choji, e ele usa as pílulas só para forçar o seu despertar ou um primeiro uso, podemos contar que esse não é um poder específico e usado somente para esse momento, o que eleva muito o nível de poder do Choji, também considerando o enorme poder que ele ganha ao estar transformado. Também considerando o enorme poder que ele ganha ao estar transformado. E aí nós podemos considerá-lo nessa posição, acima dos anteriores, até da Temari. Agora uma pausa para você já deixar aquele likezão e se inscrever no canal se estiver gostando desse vídeo. Não esqueça que a gente tem vários outros vídeos de Naruto que eu acredito que vocês podem gostar. Eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo, por isso é importante que você acompanhe ele até o final. Em quinto lugar nós temos Neji Ryuga. Sendo membro do time Gai, muitos consideraram Neji o membro mais forte da sua equipe e até mesmo o mais forte para participar de todos os exames Chunin. Sendo o ano mais velho que a maioria dos participantes de Konohagakuri, Neji tinha muito mais experiência e sua habilidade com Byakugan era maior que a maioria dos Jounins. Ele foi rotulado como o melhor novato classificado na sua classe e foi dito por Lee como sendo o genin mais forte a participar do exame Chunin na parte 1. Seu pai declarou que com seu talento, ele poderia potencialmente superar todos os outros membros do seu clã. Na missão para recuperar Sasuke do Quarteto do Som, Neji provou ser capaz de matar Kidomaru, um subordinado muito capaz de Orochimaru que foi capaz de explorar todas as suas fraquezas ao máximo e ainda assim ele conseguiu vencer. Como membro do clã Ryuga, Neji era especializada em combate taijutsu de curto alcance. Na batalha, Neji mostra grande agilidade e destreza, sendo capaz de simultaneamente se esquivar e atacar um oponente com nenhum movimento desperdiçado. Seus ataques eram rápidos e fluidos, precisamente marcados em uma rápida sucessão para deixar muito pouco tempo para o seu adversário encontrar uma abertura para contra-atacar. O estilo de luta de Neji era o estilo assinatura do seu clã, o Punho Gentil, que tira proveito da capacidade do Byakugan em ver o sistema circulatório de chakra das pessoas. O Punho Gentil permite causar um trauma interno grave com força externa mínima, uma vez que depende da injeção cirúrgica do chakra no sistema circulatório de chakra de um oponente. Como o Byakugan de Neji era mais forte do que a maioria, ele era capaz de ver os pontos especiais na rede de chakra, chamado de Tenketsu. Com isso, Neji podia usar o Punho Gentil não apenas para causar danos aos seus adversários, mas controlar o seu fluxo de chakra também. Usando o Punho Gentil, Neji podia afetar os órgãos internos, e foi capaz de matar um oponente com um único golpe ao atingir o seu coração. O treinamento do estilo Punho Gentil implica no aumento do controle regulamentar de chakra, e o domínio da rede de chakra humana. Como resultado, Neji podia injetar chakra de qualquer Tenketsu do seu corpo como um meio para retardar ou impedir de ser atingido por projéteis. Ele era poderoso o suficiente para competir mesmo com Satsukiha e Gaara. Apesar disso, Neji acabou perdendo para o Naruto e seu poder da nove caudas. Embora ele tenha se esforçado muito para vencer, por mais que seu potencial natural seja absurdo e ele seja um gênio, Ele fica nessa posição porque os próximos da lista têm habilidades fora da curva que vão além do que o Neji poderia fazer naquele momento, e por isso ele fica em quinto lugar nessa lista. Em quarto lugar nós temos o Hoki Lee. Ele era um membro do time Gai e treinado pessoalmente por Maito Gai. Apesar de seu baixo rendimento na academia, e ser desprezado por sua incapacidade de utilizar ninjutsu ou genjutsu, a determinação trabalhadora de Lee juntamente com a liderança de Maito Gai lhe permitiu melhorar rapidamente. Na parte 1, a proeza de Lee lhe permitiu derrotar Satsuki Uchiha, apesar desse último estar utilizando seu Sharingan, bem como pressionar e quase derrotar o Gaara durante sua luta nas preliminares do Exame Chunin. Através dos ensinamentos de Gai, Lee aprendeu a abrir os cinco primeiros portões de chakra aos 12 anos, e mais tarde, o sexto portão em algum momento antes da Quarta Grande Guerra Shinobi. No anime, Lee se mostrou proficiente o suficiente para acessar qualquer um desses portões individualmente sem acessar qualquer um dos portões anteriores primeiro. Essa fação o levou a ser reconhecido como um gênio pelo próprio Kakashi, pois é altamente difícil, mesmo para os ninjas mais talentosos, conseguirem abrir um único portão, independente do trabalho duro. Lee também aprendeu ou desenvolveu uma série de taijutsus que aproveitam o poder extremo e velocidade que ele ganha ao abrir os portões internos. Não podemos nos esquecer do seu modo bêbado, ou do seu punho bêbado. Quando ele ingere ali umas gotinhas de sake, ele se torna muito mais forte, e a gente viu todo esse poder na sua luta contra o Kimimaru. Como ele mesmo falou, a abertura dos portões internos era uma carta na manga para ser usada contra o Neji, que ao ver isso se espantou e se perguntou se aquele cara era mesmo Lee. Toda essa explosão de poder quase acaba com a carreira do Lee como um ninja, mas em compensação deu para ele um poder tão absurdo que poderia ter derrotado qualquer um dos guenins no exame Chunin. E só não derrotou o Gaara por mero detalhe, mas ele mesmo acabou considerando o Lee como vencedor no final. Agora nós chegamos no top 3 guenins mais poderosos de Naruto clássicos, então já deixe aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Só relembrando mais uma vez, nós temos vários outros vídeos de Naruto aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Vou deixar no card aqui em cima e na tela final desse vídeo, então assiste o vídeo até o final. Em terceiro lugar nós temos Naruto Uzumaki. Apesar de ter se formado na academia com as piores notas, Naruto demonstrou que notas não são tudo e se mostrou um guenin muito poderoso. Suas habilidades melhoraram a partir do momento em que ele dominou a técnica dos clones das sombras. Seu uso criativo dessa técnica aliada a outras habilidades quase sempre permitiram que Naruto vencesse seus inimigos. E quando isso não era o suficiente, ele podia contar com o chakra da Kurama para ajudá-lo. E mesmo que a raposa ainda o odiasse nessa época, ela preferia ajudá-lo a ser morta com ele. Vimos um vislumbre do poder da Kurama na luta de Naruto contra Haku, em que somente o chakra emanado por Naruto estava derretendo os espelhos de gelo, um feito que nem o estilo de fogo do Sasuke conseguiu. Durante a Floresta da Morte, Naruto foi capaz de lutar contra Orochimaru disfarçado, enquanto protegia Sasuke e Sakura, mas acabou sendo subjugado pelo Sanin. Mais tarde ele derrotou o Kiba mesmo com todos acreditando que ele não era capaz. E mais impressionante ainda, foi capaz de derrotar o gênio Neji na próxima fase do exame Chunin, com o auxílio do chakra da Kurama. Com a ajuda do Gamabunta, ele acabou derrotando o Gaara, e isso foi um dos fatores que contribuíram para Sasuke deixar a vila, devido à diferença de poderes entre os dois. Como o chakra da Kurama era algo que o Naruto não podia controlar, mas sempre que ele precisava estava lá à sua disposição, podemos contar que só com isso ele é superior aos anteriores dessa lista, e se isso não fosse o suficiente, ele poderia usar o manto da raposa com duas caudas, que amplia ainda mais os seus poderes e capacidades. Sem contar que ele também aprendeu o Hazengan, que é uma técnica muito poderosa e aumentou em muito seu nível de poder. Foi com esse poder que ele foi capaz de lutar e quase venceu um Sasuke com o celular amaldiçoado, e só não o fez porque quis cumprir o desafio do Sasuke com a sua bandana, e aí ele acabou sendo derrotado no final. Em segundo lugar nós temos Sasuke Uchiha. Ele começou o exame Chunin como um azarão quando comparado com Rock Lee e Neji. No entanto, no final dele, ele emergiu como um lutador formidável. Seu Dojutsu concede a ele múltiplos poderes visuais reforçados, sendo capaz de observar e diferenciar o fluxo de chakra, perceber tudo dentro da sua visão com grande detalhe e prever com precisão quase todos os movimentos de uma pessoa. Ele também pode imitar perfeitamente os movimentos de uma pessoa e copiar suas técnicas para seu uso próprio, desde que ele esteja fisicamente condicionado a usá-la, ou então ele corre o risco de forçar muito o seu corpo. Seu Sharingan também pode lançar poderosos Ginjutsus através do contato visual, podendo até mesmo copiar os movimentos do Lee e utilizá-los de forma excepcional em combate. Em sua luta contra o Gaara, ele foi capaz de dominá-lo até que ele foi forçado a usar o poder do Shukaku. Mesmo assim, Sasuke usou ou causou bastante dano com seu Shiduri, mostrando a marca de um ninja verdadeiramente habilidoso. Desde a tenridade, Sasuke mostrou repetidamente instintos afiados e capacidade de tomar decisões rápidas. Sendo considerado por muitos como um gênio. Sendo capaz de aprender facilmente várias técnicas avançadas ou utilizar as mais básicas para manobras astutas, Sasuke já se destacava antes mesmo de se formar na academia. Ele é um estrategista hábil e tático, observando as habilidades do seu oponente e deduzindo seu funcionamento com facilidade e precisão, mantendo-se calmo e composto. Ele então escolhe os meios mais eficazes e ninjutsus para combatê-los. Sua resolução também lhe permite escolher as estratégias em que ele exija ficar ferido, a fim de derrotar o inimigo, mostrando uma enorme resistência e força de vontade. No final do clássico, Sasuke triunfou sobre o Naruto, mesmo com o Uzumaki utilizando seu modo de duas caudas. Ele fica acima do Naruto por ter vencido mesmo que pela circunstância e não só pela forma, mas também por suas habilidades serem tão fortes quanto usuais, como é o caso do Sharingan ou até mesmo o uso do seu selo amaldiçoado para se transformar. Ou então o controle completo desse selo para ficar mais forte e se transformar. Em primeiríssimo lugar nós temos o Gaara, o mais novo dos irmãos da areia que foi mandado para Konohagakuri para enlouquecer e desempenhar um papel na destruição da vila. Ele participou do exame Chunin e imediatamente fez sua presença se reconhecida como o mais forte de todos. Nascido como um Jinchuriki, Gaara ganhou imensas reservas de chakra de Shukaku e sua resistência. Seu chakra também foi observado por Kiba como sendo muito forte. Assim ele pode usar muitas técnicas derivadas de chakra por várias vezes em rápida sucessão, antes de ficar exausto. Apesar de raramente utilizar taijutsu como elemento de combate, Gaara tem mostrado incrível velocidade de reação contra usuários avançados de taijutsu como Hokili, por exemplo. Ele também tem mostrado considerável habilidade em furtividade e proficiência com a técnica de cintilação corporal, aproximando-se de Sasuke sem ele perceber. Embora Gaara tenha sido dominado por Hokili e mais tarde Sasuke Uchiha, ele conseguiu derrotar ambos com o poder do Shukaku. Em última análise, o Gaara acabou caindo para o Naruto, que mostrou sua verdadeira habilidade na intensa batalha entre eles. Mas não podemos nos esquecer que o Gaara passava por uma instabilidade absurda naquele momento e ainda estava ferido com um ferimento fatal resultado do Shidori e do Sasuke. Gaara raramente se move no campo de batalha, atacando com sua areia misturada com a areia do local. Seu método de ataque mais básico é capturar e imobilizar o seu alvo antes de implodir a areia para esmagá-lo. Explorando a natureza maleável da areia, ele criou várias técnicas ou táticas de captura e esmagamento. O segundo elemento do estilo de combate do Gaara inclui defesa de areia muito poderosa, também conhecida como a defesa absoluta. Sua primeira defesa é o escudo de areia, que forma uma barreira para cercar e protegê-lo automaticamente. Ele também pode endurecer sua areia para uma rigidez semelhante à do aço, ou fazer o cercar completamente. Embora seja uma defesa eficaz, a blindagem pode ser superada com alta velocidade ou ataques afiados. Caso isso aconteça, o Gaara pode criar uma fina camada de areia sobre a sua pele para suavizar os golpes. No entanto, isso requer grandes quantidades de chakra para permanecer ativo, e tem o efeito colateral de tornar o corpo do Gaara mais pesado. O Gaara era poderoso o suficiente para lutar contra o Kimimaro, o membro mais poderoso do Quarteto do Som, e nem mesmo os ossos super resistentes do Kimimaro foram capazes de ultrapassar a defesa absoluta do Gaara, e ele conseguiu levar seu inimigo à exaustão. Não é à toa que pouco tempo depois ele se tornou o Kazekage. Por todo o seu kit de habilidades, técnicas e inteligência, ele se mostrou como o mais forte entre os guininhos da época. E se precisar de um plus, ele também tem o diferencial de ser o Jinchuriki do Shukaku, com a capacidade de utilizar todo o seu poder ao cair no sono. Por isso que ele fica em primeiro lugar nessa lista aqui. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, você concorda ou não concorda com essa lista? Faça sua lista aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se tiver gostado desse vídeo, e como eu falei, estou deixando aqui na tela final os outros vídeos de Naruto, que eu acredito que você possa gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!